Fala pessoal do canal aí, tudo bom? Mais uma vez, canal Igor Maquieira, Me Ambiente e Clima acertando, chove muito, nesse exato momento, dia 2 de janeiro de 2021, quase 11 horas da manhã, e o sistema de baixa pressão já atuando em praticamente todo o Rio de Janeiro, já recebi informações aqui da região serrana, região dos lagos, minha mãe tem uma amiga que mora em Cabo Frio, está chovendo demais, é certo? Petrópolis também, então, com o alerta que foi dado aqui no canal, mais uma vez, mais uma vez, o canal aqui que preze Zela pela verdade, acertando. Gente, um forte abraço, fique na paz, fique com Deus aí, se cuidem durante a pandemia, e se cuidem também se você mora em alguma área de risco aqui no estado ou município do Rio de Janeiro, com esse fósforo temporal que está caindo agora, certo? Um forte abraço, fique na paz aí.